Turista, bom dia! O serviço de telefonia da Unisul é realizado por três pessoas, uma em cada turno, sendo que a que tem menos tempo de universidade está há 14 anos na Unisul. É muito bom o nosso serviço, a gente trabalha sozinha em uma sala, que também não poderia ter muito barulho, movimento, mas é muito gostoso o atendimento do pessoal. Todo dia a gente aprende um pouquinho, a gente procura passar tudo de bom para as pessoas que muitas vezes ligam para a universidade, não sabe com quem conversar e a gente orienta. A atividade de algumas das telefonistas começou na antiga Telesc e foi a base para a experiência que hoje elas apresentam. Nos anos de 70 a 77 eu já era telefonista da antiga Cotesc, Telesc, os mais velhos, lembram que hoje é a Brasil Telecom e fiquei sete anos por lá e agora estou há 18 anos aqui. Para o público interno da Unisul, esse auxílio é fundamental na realização do seu trabalho. Para a gente que é coordenador, professor, o trabalho delas é fundamental. Não deixa de ser uma porta de acesso das pessoas externas à Unisul, aos serviços da Unisul. Tudo o que a gente precisa resolver é através das telefonistas. A profissão é simples, mas a gente trabalha com amor.